Vem vocês! Vem lá, gente! Quem é isso aqui, ó? A minha sua graça, meu, meu pai é o meu pai, e o meu pai é o meu pai, é o meu pai, ele é o meu pai. Tô, gente! A minha galera é o pai, é o meu pai, é o meu pai, é o meu pai, é o meu pai, Seus olhos, o seu corpo É o que eu fiz pra dançar O risco é o que eu fiz pra dar Gostei de te cruzar E na real só, o perdoe do ar Me chamo de maluco, eu quero nem saber Você que é o seu corpo, eu vou ter você Você nasceu pra mim, seus olhos em si E já me assombrou o tempo sem para mim E depois do baile, um ator de extorsão Eu me lembro do ar, o espírito era novo Eu me lembro do ar, o amor do céu O cheiro do seu mundo, o recado do seu hotel Se eu vou enrolar, ele não me matar Pode deixar me assombrou o tempo sem me passar Parei na sua filha, mas se fico irritado Vou revistar, eu revistar, então A loucareta Agora sou o rapazério Eu não sei o que eu Eu não pretendo me casar Eu não sei o que eu Eu não pretendo me casar Eu não pretendo me casar